Bom dia! E aí pessoal? Domingo, hein? Ah, vamos aí todo mundo sair pra passear. Olha quem falando eu aqui. Bom, hoje é dia 30 de abril de 2017. É o Dia Nacional da Mulher. Uma outra coisa que eu comecei a fazer, e agora que quiser se inscrever, é um novo canal de YouTube, em que estou jogando online. Estou aprendendo, estou gostando e vi que a vida não é só trabalhar e se matar trabalhar, e depois a gente vai acabar no mesmo lugar de todo mundo. Vou falar sobre uma dúvida. Tem alguma função para mudar a cor do campo onde está o cursor? Bom, eu também não sabia. Então fui atrás, e aí descobri como fazer isso, e é isso que eu vou mostrar. Não percam a DevCon 2017. Dia 16, John Pereira vai fazer uma palestra sobre desenvolvimento com as mágicas do JavaScript. Nessa semana sai a versão em inglês da WinDev 22. Eu vou clicar com o botão direito no campo UF e Descript. Eu vou clicar em GUI. Agora vem o segredo que eu nem sabia. Eu vou clicar em No Layout e Magnet. Em Conditions, em InWay, vamos escolher T, Control, Takes, Focus. Em Actions, Assign, vamos escolher T, Background, Color e escolher uma cor. Vamos agora fazer manualmente. Vamos entrar no código do botão em Code. Vamos clicar nos três botões. Vamos marcar Focus Game, Focus Loss, que é para quando entrar no campo e sair do campo. Na entrada do campo, vai mudar a cor. EDT, CDV, ponto, ponto, Blush Color, igual, Black, Gray. Em Fox, Game. Na saída do campo, vai voltar a cor original. EDT, ponto, ponto, Blush Color, igual, White, que é o branco. Em Fox, Logs. Vou entrar no sistema RP Matos e mostrar a funcionalidade. Aqui vemos que vai mudar o campo quando entra nele e sai. Aqui também. Hora dos erros de gravação. Campo, a cor do campo. Doga! Tá. Nem só de trabalho. Puta. Tá. Vamos começar de novo. Se vocês gostaram dessa dica, clique no joinha. E se inscreva no meu canal. É isso aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.